O Secretário Municipal de Educação, Eliezer Pacheco, recebeu na última quinta-feira a visita da técnica Bernadette da Silveira Rodrigues, da diretora de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Na ocasião, foi realizada a visita à Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinto Bandeira, na qual a técnica do MEC conheceu o projeto Juventude Cidadã, modalidade de ensino surgida em 2012, destinada aos jovens entre 15 e 17 anos de idade. O projeto conta atualmente com 10 turmas, atendendo jovens que ainda não concluíram o ensino fundamental. Segundo Bernadette, o objetivo é coletar informações sobre a realidade educacional de Canoas. Os dados vão auxiliar na elaboração de planos estratégicos de ação, formação e também de execução de políticas de educação de jovens e adultos em todo o país.